Tiago R.V. Tiago R.V. Se não chegar outra puta gostosa e tu acaba virando segunda opção. Vai, bate com a bunda no chão. Vai, joga checa nos irmão. Se não chegar outra puta gostosa e tu acaba virando segunda opção. B.J. Tiago R.V. Tiago R.V. da igrejinha, entendeu? Consumidor da putaria Ah, 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 ah É a verdade que eu vou te falar Pega a visão do que eu vou te dizer Mas é cria, não é criado Pra fazer saudade Dia de lazer, nós só quer ver Bonta subir, descer Dia de lazer, nós só quer ver Bonta subir, descer Dia de lazer, nós só quer ver Bonta subir, descer Dia de lazer, nós só quer ver Bonta subir, descer Patrícia é vagabunda que gosta Do esfrega, esfrega Senta na piquereta Quica na piquereta Senta, senta na piquereta Quica na piquereta Vai, porra Quica na piquereta Lança é isca de pina E o W é senti maceta Senta na piquereta Quica, quica na piquereta Isso aqui é só de vagabundo Então piora Piquereta, senta, senta É ligado É vopera, é molé Fica à vontade Wow, é oh, é, polé Fica à vontade Fala Senta na igrejinha Fica à vontade Fala pra eles e manda pra real Fica à vontade Tchau, tchau.